E aí galera, tô chegando com a dança do quadrado. Pegue seu quadrado e quem pisar na linha vai pagar a prenda, hein? E aí galera, tô chegando com a dança do quadrado e quem pisar na linha vai pagar a prenda, hein? E aí galera, tô chegando com a dança do quadrado e quem pisar na linha vai pagar a prenda, hein? E aí 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 E aí